Música Meu Deus do céu, finalmente estamos chegando na fazenda com mais um equipamento, né? Rio, vem aí, ó Homem do céu, que adrenalina desceu aquele morrão ali, rapaz, ai do céu É, não, na boléia do caminhão é diferente, né? Vocês dão, gurizada Tamo de volta para mais episódios do Guri do Mato Hoje já trouxemos aí o nosso, esqueci o nome, o nosso... Emplastificador, acho que é o emplastificador, né? Podemos dizer assim Emplastificador aí, para a gente estar fazendo aí a silagem de capim, né, gurizada De uma forma que não precisa estar lá dentro do silo, né? Verdade A gente já adquiriu o nosso, foi um pouco carinho, foi um pouco salgado o preço aí, né? Foi, rapaz Mas eu vou descer aqui, eu vou, já desce aqui, eu vou engatar aqui, ó Ali Deixa eu deixar essas pranças aqui As pranças Excelente, muito bom É, gurizada, esse é emplastificador, então a gente vai conseguir fazer a silagem de capim Sem precisar botar dentro do silo ali, né, Ria? Verdade, já Vocês já vão ver bem certinho como é que funciona, é bem top aí É um sistema um pouco diferente, que nem eu estava falando Ele é mais caro, né, Ria? É mais caro, mas é uma alternativa aí Aí Pra gente não precisar botar mais silo Aí, aí, aí Vou descer aqui, rapidão aqui Essa roda parece que não funciona muito bem, é Cara, ele é meio estranho, na verdade é estranho, mas é bem top ao mesmo tempo, viu? Ô, Ria, onde é que tu acha melhor pra gente fazer isso? Esse Vamos fazer aqui mais perto da Ou vamos fazer aonde? Eu tenho que trazer perto esses fardos? Como é que é? Acho que vamos fazer aqui, ó, nesse canto aqui Porque assim Eu acho que qualquer coisa a gente consegue andar com ele, né? Porque não é muito fardo, né? Eu acho que tem que ser Eu vou deixar Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó O capim, ó, Ria Nesse cantinho aqui, eu achei que não vai estrovar, ó Não, acho que não A gente vai colocando aí Deixa eu ver, eu acho que tem que ser pra cá, assim, ó Vamos ver Tá, então Ó, gurizada, a gente A gente também não sabe usar, né? Nossa primeira vez, hein? Pelo menos a minha primeira vez Você já usou isso aí, Ria? Cara, eu nem sei como é que é Eu tenho que trazer os fardos aqui? É, tem que ir trazendo os fardos aqui Ué, que doideira, amigo E daí a gente vai fazendo aí Porque O que que acontece, gurizada? A gente coloca o fardo Pelo que eu entendi A gente coloca o fardo ali E não precisa estar engatado o trator, tá? Eu só engatei o trator Pra gente Conseguir transportar mais fácil, né? Porque ele tem um motorzinho nele mesmo E aí a gente consegue estar Andando com ele aqui Eu vou ligar ele aqui Rapaz, tô levando um aí já, hein? Tá, mas daí? Dobrei aqui Aí eu acho que é só colocar aqui dentro, Ria Tem que largar ele aqui na Aqui, ó Aqui assim, ó Na outra ponta? Aqui, ó Ele tem que colocar ele de pézinho já Consegue deixar ele de pé? Ah, tem que colocar ele de pé já? A ver se vai dar certo, hein? Será que é deitado não, tá? Vamos ver se ele não vai Porque às vezes ele aceita, hein? Vamos ver Eu acho que não, Ria Ele tem que ir de pé Porque senão ele Ele vai fazendo um Ah, não foi Aí, ó Perfeito, gurizada Então a gente vai colocando o sardo ali E ele já vai começar a enrolar, olha só Cara, que top, hein? Top demais, ó E aí a gente vai adicionando os fardos aqui E ele vai fazendo aí uma trilha Então vamos ter que ir pegando os fardos aí, ó Empilhadeira aí Beleza Vou fazer o seguinte Vai pegando ali com a empilhadeira Eu vou trazendo com Vou vim empurrando com Tá, pode ser Para facilitar, né? Fechou a break, então Bora lá Cara, vai ficar muito top esse trem É Vai, vai dar uma boa Não é muito fardo, gurizada Deu um que tá lá, né? Dois, três, quatro, cinco, seis fardos aí Bom Não é uma quantidade assim Meu Deus, quanto fardo aí Que vai dar muita silagem Mas já Ó, mas que Pra gente não precisar botar mais um silo, né? Que acaba que tá muito serviço, né? Mas que na verdade Se a gente for parar pra pensar Ainda, gurizada Deu bastante Porque é assim, ó De dois dá quinze Então Dá quarenta e cinco mil litros, homem Descilagem ainda Pois é, homem É bastante se for ver, na verdade É Por causa que a gente fez o suardo muito grande, né? Eu fiz o suardo muito grande, gurizada A gente até, na verdade Ia pegar um emplastificador Que só emplastifica um por um Mas o Acabou que ele Acabou que ele Não, mas esses fardos não rolam, homem Acabou Acabou É complicado Acabou que eu fiz Errado, né? É Normal Pra quem acompanha as nossas lives Também sabe que eu fiz errado lá É É só cagada, homem É Eu rei e eu e fardo, homem Não é uma coisa assim que dá muito certo Meu, tá vendo que esse fardo aqui Vai agarrar aqui, homem O trator vai voar lá na Nós e fardo é uma coisa que não combina muito, não, homem É verdade, homem Olha, eu já consegui deixar ele mais perto E já vai facilitar Eu espero Isso ali tem a vida aí Já dos guris Você tá doido Bem demais aí Ele vai ligeirinho, né? Vai É só colocar lá Ele já infarda bem rapidamente Bora que bora E pra gurizada aí Que tá gostando dessa série E o gurizada ainda não é inscrito no canal Já dá aquela força Se inscrevendo, gurizada Pra não perder os próximos episódios Gurido do Mato, né, Rihanna? Verdade E já ativa o sininho aí Pra já receber a notificação Assim que a gente já postar Os nossos episódios, hein? É, com certeza E pra não perder os próximos Porque o gurizada Tá top demais essa série Tá muito bacana de fazer E, cara, eu tô sofrendo aqui Não tô conseguindo Não tá dando certo Minha ideia, não, Rihanna Ele tá agarrando o fardo Ele não Ele não Não roleia Acho que vai ter que ajudar Agora eu atrapalhei Que eu derrubei os dois fardos Minha Ah, agora foi bom demais, então Excelente Ah, não, gurizada Agora Sorte O certo é ser mais um garfo Acho que até vamos encomendar Mais um garfo Trazer aqui Eu acho que sim É interessante, né? Pra gente conseguir Ó, consegui deixar um de pé ali Pra gente já facilitar Pra gente pegar ali também Ah, por causa que com o valmetão Ele aguenta Só não sei se não tem Qualquer um peso, né? É, daí tem Vamos encomendar então Um garfo e um peso aí Vou deixar pra Tu vim buscar Porque senão Nem vai Lembrando também Que a gente vendeu As roçadeiras, né? É, é verdade Esqueci de comentar A gente foi pra loja lá Já vendemos As nossas duas roçadeiras lá Daí a gente Com o valor lá E mais um pouquinho A gente comprou então Uma... Ui Meu Deus Meu Deus Rapaz E agora? Vai na boa? Meu Deus do céu E aí Dona Adobe Só que cagada mesmo Você é um barbeiro Olha aí a gurizada Para assim, ó Tipo, ó Não vai ficar Uma linha reta E 100% Reto, né? Reto, né? Reto Mas ele Salame Vai fazendo aí Vai ficando um... Um extintor Aquelas... Uma mortandela Compra o mercado Bom, gurizada Mas ele já vai fazendo E cada fardo desses aqui Tem 7.500 litros Então, ó Aqui já é 15 mil 30 mil Mais aquele fardo ali Já vai ser 30 mil Já vai dar 60 mil Não 90 Vai dar 90 mil litros lá Já me Tá bom Mais um É? Ó 15 Ah, não Perdão, gurizada Houve um Um equivoco aqui 45 aqui Que eu tava Perdão, perdão Houve um equivoco Esse realmente foi Equivocado Esse aí Ó, apesar do nosso Zocatel Era uma engordada Depois da água Que a gente já deu Pra elas aí A gente ainda tá esperando A Raceu Mister Produzir Até vou ver aqui Quanto que já tem Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, já tamo com Deixa eu esperar carregar aqui Ai, tá embaçado aqui 3.000 litros aqui Já de slide mista Ó, acho que dava Pra dar largar aqui Já essa slide mista Caraca, eu creio que já Dá pra fazer a boa já, hein Tá, e agora A carretinha pra Pra fazer isso, Ré E agora Ó, sabe o que eu vou fazer? Tu vai terminando aí Tu consegue mexer ali Pra terminar? Como é que eu faço isso aqui? Eu acho que tem uma opção ali Pra finalizar isso ali Ver se tu consegue Ah, acho que é R, né Descarregar o fardo Não É alguma coisa assim Eu vou carregar aqui na concha Mesmo aqui, ó Porque é pouca coisa É herme Duas conchadas Daí já finaliza ali, ó A silagem ali Pô, isso aí é bem Facilzinho de fazer, né, Rian? Pois é, cara Olha o jeito que ficou Deixa eu ver ali Antes de largar ali Rapidão Ah, ó Ficou Tipo assim, ó O cara vai dizer Será que depois a gente consegue Pegar um por um? Eu ia te pedir Exatamente isso agora, mano Depois que fermentar Porque tá fermentando Ele é o que usado A 0% Ele fermentado Mas eu acho que depois sim Porque olha aqui, ó Ah, verdade Olha aqui Onde ele conectou Acho que depois a gente Só passa uma faca ali Corta e vai tirando Acho Mas muito top O jeito que ele é Coisão, hein E quase não ocupa espaço, né Se for ver Porque senão a gente Tem que botar mais um silo Desse tamanhão aqui, ó Organizada E fora o transtorno todo Que ia dar Bom, pra largar aqui A silagem Deixa eu ver onde é que eu coloco Acho que é aqui no coxo, né Ai, ai, ai Eu acho que não Ela é no coxo Mas o ponto ela Ai, derrubei a palha aqui Meu Deus Onde é que é, ó Eu sei que é por Aqui É aqui, ó Achei Será que essa pá aqui Não dá pra usar Pra pegar slide? Ah, pra mim não deu Deixa eu tentar aqui Pra mim Tá capada na mão? Ah, não dá, não Tô capada na mão Mas ela não funciona A barbaridade Ué, puxou a vaca dentro do coxão Não, pensa a fome Na vaca da minha Tá atravessando o trator aqui Ah, pra mim Tá dentro do coxão Meu Deus As duas ainda As duas também Meu Deus do céu Homem do céu Agora Se lembrando aqui Das vacas Ah, é verdade, né? Puts Oh, não sei se a gurizada Ainda lembro Quero ver a gurizada Bom Desde os dias pra cá Não muito mistério Por aqui Mas Sei lá É sempre bom Ficar de olho A gurizada Porque Aquelas coisas, né? Olha aqui Olha aqui as duas Olha o jeito Como é que a vaca Atravessa Poxa assim Tipo, né? Nada Viu Pegar esse baile aqui Olha, tango na cabeça dela Descarregar aqui O resto é objeitada Deu praticamente duas ponchadas Aí Fora o resto que foi fora Mas bem Deu duas ponchadas Aí Agora Calma, sé Foi só falar, né? Foi só falar Eu vou sair daqui Porque, rapaz Eu fiquei comendo Eu vou largar aqui, ó Deixa eu ver Quanto que disse lá Aqui, ó Já deu Três mil litros aqui Pesado, então Agora, em diante É pra elas começar Já produzir o leite Mas, claro, né? A gente depois Vai Botar mais ação mista E tudo mais A gente vai Depois, quando passar Mais o tempo Mas só por hoje Como já tinha um pouco, né? Bom, Gia Mas aí A gente também quer Começar aí Uma nova parte da fazenda Tu já foi lá pra baixo? Não ainda Onde é que tu tá? Estou do teu lado, hein? Ah, calma Aqui, ó Meu Deus do céu Você esconde no meio dos matos? Bom Vou lá pra Gurizada Gurizada A gente tem essa outra parte Aqui debaixo Aqui, ó Pra quem não sabe Toda essa parte aqui, ó Do lado direito Da estrada E até Um pedaço lá pra cima Da montanha É nosso Aqui E aqui embaixo Tem uma área que Assim, não é muito plana Mas é É o suficiente plana Pra gente tá Fazendo mais um campo, né? E a gente quer começar Hoje, então A fazer mais um campo A Gurizada A área vai até Aqui atrás, ó Nessa parte aqui, ó Tranquilo É, é bastante Eu acho que nós Podíamos começar aqui Por essa parte plana Aqui em cima Derubando as árvores, né, Rian? Pois é Mas aqui pra trás É nosso também? Aqui, ó Não é tão É até Onde começa a dobrar Mais ali, ó Já vou te mostrar bem certo As ponses estão aqui Já a Gurizada O Zezinho já trouxe Elas aqui pra nós, né? Pra gente começar Saiu o corte E também a gente Tá sem madeira Lá pro nosso Nosso forno E a gente não queria Cortar lá na Lá na fazenda Por agora, né, Rian? Pois é Foi cortado bastante lá, né? Na verdade A gente acabou de tirar As árvores lá Foi essa semana ainda Eu acho, né, Rian? É, foi essa semana E além disso Faz tantos dias Que eu não trabalho Que esse trem aqui Quantos metros é mesmo? É, seis, né? Seis, seis metros, é Que aí vai Dois bem certinho Aqui é um pouco mais fina Essas madeiras, Rian Mas acho que Acho que vai dar Pra dar uma produção Bem top, né? E eu vou começar A cortar aqui já Ah, tu vai começar Lá atrás cortar? É, eu pensei Pegar aqui em cima Porque é mais pleno Que já, né, Rian? Bom, na verdade Então deixa eu cortar As aqui e depois Eu já subo, então É, corta e depois Traz elas pra cá Meu Deus Mas é bem fininha As árvores aqui, amém Rapaz Então faz o crescimento Aí ainda É, eu acho É o certo É não deixar mais o tempo Mas como a gente Quer aproveitar a lavoura Gurizada Aí pra gente já fazer Uma produção aí Bem top aí Vai dar uma boa, hein? Excelente ideia Primeira já foi E pra Gurizada Que tá gostando E da série Já vai deixando Que likezinho Pesado Não esquece De curtir Porque a gente Tá sempre olhando, né? Tamo sempre com a nossa metinha, né, Rian? Verdade E a qual meta Que vai ser a metinha de hoje? Cara A meta de hoje Quantos fardos que deu lá? Ô Cara Eu ia te pedir exatamente A mesma coisa Eu acho Eu acho que deu 6 Acho que deu 6 na verdade 6 Mas eu sei que deu 45 Mil litros É, verdade Deu 6 fardos Porque cada um era 7, né? É E deu 45 mil litros Eu acho que a gente podia fazer Então 39, né? Que é 45 menos 6 aí É, pode ser Excelente, né? Então Meta de hoje Gurizada 39 Essa meta é ousada, hein, Rian? Ó, essa Grande demais, hein? Casada Não sei, Rian Eu acho que sim Que essa gurizada é brava demais Eu mesmo Estão curtindo todos os vídeos Eu acho que Então vamos Vamos ver, então Se realmente é bom É verdade, hein? Eu quero ver Mas eu confio em vocês Apesar da Eu falei aqui pro Rian Já Tô confiando em vocês Pra gente bater essa metinha Eu confio mesmo, hein? Você tá duro Então bora Bater essa meta, gurizada Bora aí, tá? Rapaz Me parece que essas armas menorzinhas São piores de lidar Do que as outras Grande Cara, eu tô percebendo isso Parece que a máquina Não tá conseguindo trabalhar, velho Só que Também ao mesmo tempo Parece que elas É que O bom delas É que elas são mais maleáveis Assim, acho que vamos dizer, né? Sim É, pior Então aí Acaba que também facilita Nessa parte Ô, mas Não sei se tu tá vendo, né? Tá ficando mal Lemar um pedacinho, né? No último gainho dela É, o outro toquinho Mas dá nada Depois a gente Separa ali Esse toquinho ali Porque como vai lá Pra fazenda lá A gente vai botar tudo Dentro do forno Lá E não Não tem problema, né? Isso, é Acaba que aproveita Isso que é o bom lá do forno, né? A gente consegue aproveitar Tudo e pra linha Também é a mesma coisa, né? Porque Depois o pessoal usa Pra fazer fogo, né? Então aí O tamanho não influencia muito Nessa questão, né? Mas pra quem tem Uma lareira Já vai inteira Aquela linha ali Né? Já vai O bom é que a gente não precisa Nem ter o serviço De cortar, né? Pior que é E dura mais no fogo também, gurizada Com certeza Nossa senhora Aí, ó Aqui também vai dar Uma lavourinha bem top Se a gente tirar Todas essas árvores aqui Pra baixo Vai dar Um lavourão bagual demais, amigo Vai Vai dar um campinho top Estava pensando aqui Comigo agora Vamos ter que cortar Praticamente o mapa inteiro Pra dar umas duas cargas, amigo É, mas daí O bom é que também É ruim e bom, né? Ao mesmo tempo É, depende, né? É que Nessa nossa fazenda aqui, ó Mas Se a gente começar a cortar As árvores mais ali pro fundo Tem umas árvores maiores, né? É, pior que é Ali tem umas árvores aqui Depois a gente quiser aproveitar E quiser mais árvores A gente pode Aproveitar esse pedaço ali também, né? É, tipo Futuramente Dá pra gente subir lá em cima No peral lá E dá pra cortar umas também, né? Fazer uns três mais arrascados É, a ponte E sobe em qualquer lugar É praticamente, bem dizer É O problema é os caminhão, né? E os motores É O certo daí A gente teria que Alugar de novo Tu lembra daquele equipamento Que a gente tinha No começo da fazenda? Lembro Ah, pra recolher Ah, verdade É Ninguém pegava só alugar, velho Só pra Quando a gente for cortar A gente traz aqui mais pra frente, né? Verdade Aí a capa que vai facilitar E também na Pra a gente tá fazendo Fazendo isso aí Bem lembrado Bem lembrado Dá pra gente pegar e usar E até se agonizar E tiver alguma outra ideia Comenta já aí também Pesado Alguma ideia Que vai facilitar aí Pra gente cortar as árvores aqui Até pra abrir esse campo, né? Mais fácil aí Podem comentar Que a gente sempre tá de olho Nos comentários E aí Falando em comentário Qual que é a hashtag De hoje, velho? Cara, eu acho que Em homenagem às vacas A gente poderia colocar O hashtag mistério Ou já foi a hashtag mistério, será? É que a hashtag mistério A gente já fez aquela vez Tu lembra? Ah, na verdade Então agora Não sei Eu acho que a gente Ai, tá quase tomei Aqui na gabina Quase a mão arvada Eu acho que a gente podia colocar Então Hashtag Mimosa Em homenagem Que as vacas vão comer E finalmente Uma comida decida É, então Hashtag Mimosa Então Vamos deixar O Piazada Que tá assistindo Ó, 17 minutos Já de vídeo É o Piazada Verdade Quer dizer Eu acho que tá um pouco menos Por causa que eu Voltei gravar antes Mas enfim Quase 17 minutos Já de vídeo Quem comentar aqui É os bravos mesmo Aqui o pessoal Que comenta aí A gente sabe aí Que são os bravos mesmo Aí Os fera, né E só quem acompanhou Até aqui, né? Só os bravos Acompanharam o episódio Até aqui, né Deus Exatamente Então já comenta aí Piazada Que a gente quer ver Quem que são os fera aí Porque a gente sempre tá de olho nos comentários E agora tá vendo aqui, ó Aqui mais pra frente Que a gente já começa ali Já tem uma árvore bem maior, né? Ó, pior Que é? Tem uma árvore mais grossa aí Já Bem mais comprida ali também Mais maior de 20 metros Bem mais melhor Da cortaça dali Eu acho que essas aqui Tipo Ela não cresce mais muito Ela é a mesma variedade Só que de um De um sabor de tempo É, isso aí é Um sabor diferente É a mesma variedade Só que com Uma outra modificação, né? Da mesma variedade Mas não No caso, mesmo Mesma Espécie No caso, uma espécie É isso, é Mesma espécie Mas de outra variedade É Olha aí, ó Piazada da diferença aí Das árvores Aqui a árvore Aquela pontinha lá Piazada ainda é mais grossa Do que Que a árvore inteira É verdade, ó Outra marca Esse é outro sabor, cara Olha aí É Eu comecei com esses negócios Esse sabor aí E acaba que vai ficando, né? É Agora o cara vai fazer Com qualquer coisa Um sabor diferente É um corte de um sabor diferenciado É uma lavoura de outro sabor Ah, é a lavoura de outro sabor A gente sempre tem Ah, a gente tem um monte, né? O que mais temos? Ô, Rian Acho que vamos continuar cortando Aqui, Ami É Que ainda tem bastante coisa Pra fazer E amanhã a gente volta Mostrando pra Gurizada O que a gente já fez Tudo, né, Rian? Verdade Amanhã Temos de volta Mais um episódio Com certeza, né? Então, Gurizada Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui, ó Confiar esse episódio aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar demais também E amanhã a gente tá de volta Um grande abraço Valeu, falou, é nóis Falou, galera